Música Boa noite, tudo bom, Ramon? Tudo bem? Pode entrar. Eu fui para Barcelona, na Espanha, e desde que eu entrei no curso superior, um dos meus maiores objetivos era ter uma experiência de um ano estudando em outra universidade fora do Brasil. Então apareceu o Ciência Sem Fronteiras, essa oportunidade, era a única experiência que faltava para eu, que eu sinto que faltava para eu me formar. O porquê da Belas Artes? Então eu procurei o intercâmbio como uma maneira de fazer disciplinas que eu não tive a oportunidade de estudar dentro do curso, e sim disciplinas que se relacionassem com os meus projetos de pesquisa, que aí tem mais afinidade com a Belas Artes. Eu estudei na Universidade de Barcelona, dentro da Faculdade de Belas Artes, e lá tem, de acordo com o desempenho acadêmico de cada aluno, eles dão o prêmio de matrícula de honra, quando o aluno chega ao desempenho máximo, que é a nota 10. Então, nos dois semestres que eu fiquei lá, eu recebi essa premiação em duas disciplinas. O prêmio que eles dão é a gratuidade das disciplinas para o próximo ano. O que me fez, eu acho também, ter esse bom rendimento acadêmico é a preparação que a minha instituição de ensino aqui de Florianópolis me deu. E, mas fora isso, tu desenvolveste um outro trabalho que participou do concurso. Isso. Aí, dentro de uma disciplina, que era a disciplina de, eles chamam de Art Medial, que é estudo sobre produção audiovisual mesmo, a professora me indicou para um festival em Buenos Aires, que é o Festival Internacional de Vídeo Arte. De praticamente 3 mil trabalhos, eles selecionaram 800, e eu enviei dois trabalhos. E os meus dois foram aceitos, que são dois trabalhos de vídeo. Isso aqui é o certificado da participação, né? De participação. Com o vídeo La Mejor Amiga del Hombre e Almost One Year, que são dois trabalhos de vídeo arte. É o certificado do prêmio de terceiro lugar. Esse trabalho é um vídeo de dois minutos, cuja a temática do trabalho, do vídeo, era fazer um vídeo crítico com material de apropriação. Então, com material buscado da internet. Eu fiz um vídeo que critica a televisão, como se fosse a televisão falando com o telespectador. Pedindo, chamando, implorando pela atenção do telespectador. Ele foi convidado também para participar em duas exposições em Barcelona. E o outro, que tu conseguiu entrar entre os 800 trabalhos selecionados, falava sobre o quê? Eu tinha que criar um trailer de um filme que não existe. E eu quis fazer um vídeo que mostrasse o meu um ano naquela cidade. Então, eu procurei vídeos de pessoas que passaram pela mesma experiência que eu. Gente que saiu com uma câmera na mão em Barcelona, foi filmando, na condição de estudante, na condição temporal naquela cidade. Então, fiz um trailer como se fosse o trailer desse meu quase um ano. Chegou a fazer algum curso de línguas lá antes de ingressar? Como é que foi isso? Eu fui para fazer o curso de espanhol e acabei no teste de nivelamento. A própria universidade disse que eu não precisaria frequentar o curso. E aí eu fiz um curso de catalão, que é a primeira língua lá da Catalunha. M.D.C. Ramon. Meu nome é Ramon. Aqui é um país que ainda não está consolidado como um país. É Espanha para gente, estrangeiro. Mas lá dentro, mesmo hoje, tem muitas comunidades autônomas que até hoje lutam pela sua independência. E é o caso da Catalunha. E aí Barcelona é a capital da Catalunha. Então, isso foi muito interessante ver. A rixa entre espanhol e catalão. Eles não se sentem espanhóis. Inclusive, eles, todo ano, no dia 11 de setembro, tem uma mobilização na cidade, que é uma manifestação gigantesca a favor da independência da Catalunha. E eu estive lá na movimentação que registrou o maior número de integrantes. No Natal, quem traz os presentes é um pedaço de pau, mas que defeca o presente. É um tronco de madeira. Isso aqui são retratos teus. Tu que montou, me conta o que é esse material. É, esses são quatro cadernos. Eu queria revelar algumas fotos, né? E aí eu pensei o que que eu trouxe de melhor dessa experiência. E aí eu acabei descobrindo o que foram as pessoas. Mas isso, essa é a parte mais interessante do intercâmbio, eu acho. Esse envolvimento com pessoas de diferentes lugares do mundo. Tá formado, já teve experiência no exterior. Qual é o teu próximo passo agora? O que tu vai fazer a partir de agora? Eu tô participando de processos relativos pra mestrado. Tanto aqui no Brasil, quanto fora também, em Madrid. E tô concorrendo também a uma residência artística em Paris. E isso tudo pra esse ano ainda. O que que é o Ramon antes de viajar, né? De ter essa experiência? E o que é o Ramon agora que retorna com toda essa bagagem? Eu acho que é um Ramon muito mais consciente, né? Primeiro do tamanho do mundo, né? E consciente de todas as oportunidades que podem acontecer, que podem aparecer quando a gente se expõe, na verdade, pro mundo. E se arrisca dessa forma, né? Isso é um amadurecimento, primeiro, pessoal. Eu acho que, acima de tudo, pessoal, né? E depois, profissional, intelectual. Eu digo que Barcelona, talvez, fez mais mal do que bem, sabe? Porque é uma cidade tão interessante, e ainda mais pra minha área, que eu tenho, né? Que me deu, que tá me dando essa vontade de voltar. E voltar pra continuar estudando lá. E voltar pra continuar estudando lá.